E aí, você sabe tudo sobre essa série que está dando o que falar? Então bora para mais um vídeo de verdadeiro ou falso do incrível Circo Digital. Mas antes, deixe seu like virtual e se inscreve no canal. E acertando tudo, não se esqueça da hashtag Platinei. Partiu! Número 1. É verdade que Pomini e os outros personagens estão presos em um jogo de computador com tema de circo? É verdade, eles estão presos dia após dia após dia. Número 2. É verdade que Jax é um macaco roxo no Circo Digital? É falso. Jax é um coelho roxo, não um macaco. Ela ainda acha que está sonhando. Número 3. É verdade que Pomini, Hagata e Jax visitaram Cálfimo no Quarto Digital? É verdade, porém descobriram que ele se transformou em um monstro. Número 4. É verdade que a transformação de Cálfimo em um monstro sem consciência foi causada por Kenny? É falso. Não foi causada por Kenny, mas sim por ele ter surtado. Ai! O... O que é seu? Número 5. É verdade que o Circo Digital é um ambiente estranho e colorido? É verdade e bota estranho nisso. Vamos lá! Número 6. É verdade que a porta que Pomini atravessa leva ao labirinto de escritórios? É verdade, ela foi parar em um labirinto de portas. Número 7. É verdade que Kenny é um mestre de cerimônias que protege os humanos no mundo digital? É falso. Ele inventa aventuras que colocam os personagens em perigo. Aventura de hoje é... Número 8. É verdade que a Pomini entrou no mundo digital por um headset? É verdade. Ela tenta tirar, mas não consegue. Como é que eu tiro esse headset de mim? Número 9. É verdade que os NPCs são as principais criaturas do Circo Digital? Claro que não. Eles são NPCs. Ah, bolha! Número 10. É verdade que Pomini foi transformada em uma lagarta digital? É falso. Ela foi transformada em uma palhaça de circo. Número 11. É verdade que a Rainha Glosma é a personagem principal da série? É falso. A personagem principal é a Pomini. Se gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like. Quem são vocês, hein? Número 12. Os personagens precisam se alimentar? É falso. Eles não sentem sono, fome e talvez não sintam alegria. Porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital. Número 13. É verdade que Pomini passa mal no Circo Digital? É verdade. Ela teve alucinações digitais. Na verdade, ficou enjoada. Opa! Número 14. É verdade que Jax é o personagem mais confiável? É falso. Jax é um folgadão. E aí, Caim? Vai rolar uma aventurinha pra novato. Número 15. É verdade que o Circo Digital é um mundo virtual criado por Kenny? É verdade. O Circo Digital é um mundo virtual criado por Kenny, o mestre de cerimônias. Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital. Número 16. A Pomini quem escolheu o próprio nome? É falso. O nome dela foi um nome aleatório dado pelo Kenny. Se inscreve no canal para não perder os vídeos novos. O que você acha de Pomini? Número 17. Jax gosta de atormentar os outros personagens? É verdade. Ele não dá descanso pra ninguém. Número 18. É verdade que a bolha atua como assistente do Kenny? É verdade. A bolha é a melhor amiga do Kenny. Não é mesmo, bolha? Isso mesmo, Caim! Número 19. O vago é um lugar proibido? É verdade. O vago é uma área proibida no Circo Digital. A gente não se aventura aqui no vago. Número 20. É verdade que Kenny salva Pomini do vago? É verdade. Ela foi salva pelo gongo. Número 21. Os humanos abstraídos são presos em uma jaula? É falso. Eles são presos em uma área subterrânea. Número 22. É verdade que a Hagata é a primeira humana presa no Circo Digital? É falso. A primeira pessoa que chegou no Circo Digital foi o Kinger. O velho Kinger que tá ali supostamente é quem tá aqui há mais tempo. Número 23. É verdade que a Hagata não gosta da Pomini? É falso. Ela tenta sempre ajudar a Pomini a não se sentir perdida. Olha só. Tenta manter a calma. Número 24. É verdade que Kinger tem pouca consciência de si mesmo? É verdade. O Kinger está quase surtando. É por isso que ele tá lendo as ideias. Número 25. É verdade que o Circo Digital é uma série de romance? É falso. É uma série de comédia e de suspense. Número 26. É verdade que Zubou é a última humana que foi transformada pelo Kane? É falso. A última pessoa que chegou no Circo Digital foi a Pomini. Número 27. O Kane é capaz de consertar bugs. É verdade. Ele consertou os bugs da Hagata e da Pomini. Já pedi seu like? Esquece não. Número 28. É verdade que o Kane criou um banquete digital para todos no final do primeiro episódio? É verdade. É verdade. Por sinal, não vejo a hora do Kane cozinhar pra mim. Número 29. É verdade que Pomini fica traumatizada com sua situação no Circo Digital? É verdade. Quem mais que não ficaria? Número 30. É verdade que não é permitido falar palavrão no mundo digital? É verdade. Que bom. Palavrão é muito feio pra... Poxa, eu não platinei. E você? Quantas acertou? Vou deixar mais dois vídeos brabos aqui para você continuar se divertindo.